Vou deixar meu pai aqui nesse antro. Não, Doris, não se preocupe com o seu pai. Tem outros com quem você deveria se preocupar. E você sente que está realmente apaixonada por mim? Meu presente é você e meu futuro eu deixo com destino. Você não conhece bem esse piloto que namora sua filha? E acho que a Doris está realmente apaixonada por esse rapaz. Não deixe que ela se case com mim. Esta sexta, 5 da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.